Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e queria trazer algumas informações sobre o concurso que deve acontecer no início de 2023 Então o novo concurso da Secretaria de Educação para efetivos tem 3.724 vagas previstas para nível médio Então confira a distribuição por cargos e salários iniciais Então bora lá pessoal, isso que é importante O novo concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais tem preparativos em andamento Das 19.871 vagas previstas 3.724 são para cargos de nível médio Os dados estão disponíveis no projeto básico da seleção que funciona como um espelho para o edital Aqui a folha dirigida teve acesso Então a folha dirigida é minha base de informações aqui, tá bom pessoal? Então bora lá Veja quais cargos de nível médio devem ser contemplados no edital Então técnico da educação 331 vagas Assistente técnico de educação básica 3.393 vagas Ok? Os salários para técnico da educação são de 2.165 reais E para jornada de trabalho de 40 horas por semana Já para assistente técnico de educação básica Os valores iniciais são de 1.623 para 30 horas de trabalho semanais A contratação será pelo regime estatutário que garante a estabilidade do cargo As demais 16.147 vagas do concurso serão para as seguintes carreiras de nível superior Então professor de educação básica 13.121 vagas Especialista em educação 1.656 vagas Além de analista educacional Inspetor escolar 438 Analista educacional 407 E analista de educação básica 545 Os salários nesse caso Podem chegar a 5.876 reais Segundo o projeto básico O concurso para educação de Minas Gerais Será composto por prova objetiva E prova de redação Para todos os cargos Também haverá prova de títulos Com exceção do cargo de técnico da educação A prova objetiva, por sua vez Terá 50 questões Divididas pelas seguintes disciplinas Língua portuguesa são 10 questões Matemática 5 questões Conhecimentos específicos Mais 20 questões Legislação educacional 10 questões Direitos humanos 5 questões Na prova de redação Será preciso elaborar um texto dissertativo Sobre tema inédito e atual Já na prova de títulos Os concorrentes poderão incrementar Suas pontuações Ao comprovarem especializações acadêmicas Como pós-graduações E experiências profissionais A estimativa do governo É que o concurso atraia Mais de 510 mil inscritos Sendo a maioria Para os cargos de professor de educação básica E assistente técnico de educação básica Pois bem A escolha da banca organizadora Do concurso Já foi iniciada E quando esse processo Tiver novidades Vou trazer aqui no canal também Pessoal Então minha base de informações É a folha dirigida Vou deixar aqui o link Tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha lá Fique à vontade Um abraço pessoal Até a próxima Tchau